Salve galera, Jusso Bezerra na área, trazendo aí mais um vídeo pela série Vírus Devastadores e hoje eu trago a vocês um Keylog, vírus que serve aí para capturar tudo que é editado no seu teclado e mandar para um determinado e-mail, então antes de começar o vídeo já deixa aquele like e inscreva-se aí no canal, bora para a intro! Legendas por TIAGO ANDERSON Então pessoal, o Keylog ele é projetado para capturar tudo que é digitado no seu teclado e enviar para um determinado e-mail, então eu fiz um teste aqui, tá, abri, criei um e-mail aqui e já configurei o Keylog que é um vírus, tá, ele pode vir em formato de vários ícones, ele pode vir em formato de vários ícones, ou seja, você pode estar achando que é um game, mas na verdade é um Keylog, é, eu já configurei ele para esse e-mail, então todos os dados vão ser enviados para esse e-mail, beleza? Então tudo que eu digitar, ele vai fazer captura de tela também e vai enviar para esse e-mail, tá? Então eu vou dar clique aqui, dois cliques, a partir desse momento a máquina já está contaminada com Keylogs, eu vou dar um tempo aqui, vou dar uma pausa no vídeo, para ver o que vai acontecer, tá bom? Então pessoal, já começou a mandar os dados aqui por e-mail, tá vendo? A conta é cadastrada como se fosse eu mesmo, tá? Tá aqui eu, veio para mim, mas na verdade é um vírus, se fosse outro computador, enviar a mesma coisa, eu, no meu caso, enviei para o meu computador, eu poderia fazer isso em mil máquinas, de mil pessoas diferentes, que iria aparecer isso aqui, ó, tá? Como se eu mesmo estivesse enviando e-mail para mim, agora vamos clicar aqui, ó, já começou a pegar os screenshot aqui, ó, tá vendo só, olha só, tá vendo? No primeiro e-mail aqui, quando abriu, eu deixei o vírus funcionando e já abriu o primeiro e-mail aqui, ó, já pegou, você vê como é que ele é complicado, tá vendo? Agora pegou o segundo, esse é o Keylog, tá, isso aqui ele pega as atualizações de horas, tá? Já vem junto com o e-mail, Keylog é um vírus terrível, é, o, hoje em dia o Keylog até é bem, é, combatido pelos antivírus, tá? Os antivírus são bem preparados para pegar o Keylog, mas ele está em tudo, games, é, software em geral, e você pega também página de web, isso mesmo, você consegue pegar o Keylog em páginas de internet, olha aqui os screenshot que ele tirou da minha tela, ó, olha que absurdo, esse aqui eu não vou mostrar que é muito pessoal, mas olha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui são os screenshot que ele tirou aqui, ó, e vai enviando tudo por e-mail, ele não para não, vai enviando, vai enviando até você colocar a autodestribuição nele, você que configurou os seus dados lá, daqui a pouco começa a chegar mais, então é isso aí pessoal, o Keylog foi rapidinho, eu vou estar falando mais sobre ele aí, é, princípio, tá? Então, aguardem aí, que nos próximos vídeos eu vou falar muito mais sobre o Keylog, que foi só uma apresentação de como ele funciona, de como ele age no seu sistema operacional. Então pessoal, fiquem com Deus sempre, não esquece do meu like aí não, beleza? Fui! Audio Jungle